Jogos Sem Fronteiras Com Olivier Bonamici História é esta, Olivier, bom dia Olá, bom dia, Olivier Bom dia Afinal, o que os espanhóis têm de especial? Eu não sei, eu não gostava de saber Eu também gostava de saber, sim É uma loucura, futebol, ténis, ciclismo, Fórmula 1, motos, Xavinhas, da Casilhas, Alberto Contador, Pogazol, Fernanda Luz, Rafael Nadal E quando um campeão como Nadal Não disseste a Nagalvon Não disseste a Nagalvon Ele guarda para o fim Guarda para o fim E quando um campeão como Nadal, que já tem 35 anos E podemos pensar que em breve já não estará no topo Não é que aparece a pérola de 19 anos, Carlos Alcaraz E pequena parte, eu vos convido mesmo a perder 5 minutos do vosso tempo esta semana Para ver este rapaz jogar É, por simplesmente, inacreditável Mas o que é que ele joga? Ténis Ele joga ténis Obrigada Está em longo a hoje neste momento Há pouco tempo Então, o que é que eles têm de especial? É simples Para ver uma explicação Em Espanha É preciso ver Há uma data Que é de 1992 O que é que aconteceu em Espanha em 1992? Alcaraz nasceu Não Não, para perceber Ah, é a expo de Sevilha O desporto de... Como? A exposição de Sevilha? Sim, mas isto não é bem com o desporto isto Mas houve os Jogos Olímpicos Ah De Barcelona Portanto, Barcelona em 1992 A cabeça dela é a expo de Sevilha Eu também achava É bom, também aconteceu Até 1992 a Espanha tinha ganho apenas 5 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos Então os espanhóis, o que é que eles vão pensar? Ok, uma nulidade, um desporto Vamos investir dinheiro para os atletas e nas infraestruturas E a partir daí tudo vai mudar Portanto, eles vão ganhar nos Jogos Olímpicos de 1992 22 medalhas 13 de ouro E a partir daí O desporto espanhol vai descorar Só que depois Mais tarde Tivemos a crise econômica na Europa E já não há tanto dinheiro em Espanha Para investir no desporto E a chave Uma das chaves também do sucesso em Espanha Tem a ver com as iniciativas privadas Por exemplo, no ténis E eles têm quase todos Academias privadas Mesmo Nadal Tem a sua própria academia em Mallorca 20 camos de ténis 2 piscinas 10 camos de pádel E uma escola dita normal A escola chamada A escola Rafael Nadal O custo 5 mil euros por mês Espero que o meu filho nunca me peça Para ir lá 5 mil euros por mês É uma loucura É muito Portanto, iniciativas privadas também no futebol Vida Real Uma aldeia Uma aldeia Bem, uma aldeia Mas 50 mil habitantes 50 mil Meia final da Champions League E por trás do sucesso de Vida Real Temos um homem chamado Juan Roig Que é o dono dos hipermercados Mercadona Portanto, que a Ana deve conhecer O sucesso Também temos cá E nós também O sucesso, portanto, do discurso espanhol Cria algumas invejas lá fora E os espanhóis não gostaram Mas nada Nada Do que fez a contra-informação francesa Que fez vários sketches Sobre o doping em Espanha Por exemplo Vê-se Nadal Que faz xixi No depósito do seu carro E de repente O carro arranca Que nem uma bomba Outro sketch Vê-se Nadal A ser picado Por uma abelha E de repente A abelha fica maluco Tchum Claro Porque claro Bebeu Bebeu 5 De Rafael Nadal A comunicação Sociedade Espanhola Ficou furiosa E na altura O ex-tenista Emílio Sanchez Disse que não O sucesso do esporte espanhol Diz ele Tem a ver com A teoria Dos 4 C's La cabeza La condición El corazón Y los C Não pode dizer a palavra Talvez eu peça um dia Ok A José Milhaços Acabem ou a Ness Para traduzir A José Milhaços Acabem Ness Acabem ou Ness Não é? Sim Ok A tua cabeça A condição Coração E é outra palavra Que não vamos dizer aqui Ele vai traduzir Sem problema nenhum Olha não tem nada a ver Mas o Milhaços Foi convidado Alta definição De Daniel Oliveira Foi sim Desvindo aqui do desporto Mas pronto É uma sugestão cultural É verdade Olha desses 4 C's Só tens um Sim Qual? Coraço Coraço Olha obrigada Olivia E até quarta-feira Sempre a segunda e quarta Jogos Sem fronteiras Tchau Tchau